É o que ocorreu com o ministro Flávio Dino. O Flávio Dino foi traído por um amigo. O Ibanez, governador do Distrito Federal, é um advogado bem-sucedido, muito rico. Aliás, quando o Temer foi intimado pela Lava Jato, ele mandou o seu jatinho para levar o Temer para o Temer não passar bexame em aeroporto e parece que foi aluno do Flávio Dino. E o Flávio Dino confiou nele no esquema que ele disse que tinha montado e ele desmontou o esquema no meio do caminho. Então, o Flávio Dino ficou na mão.